As lojas da Avenida Rudá, na Vila Brasília e em Aparecida de Goiânia, amanheceram fechadas. Os comércios dos setores Buriti Sereno, Alto Paraíso e Cidade Livre também ficaram fechados nessa segunda. Fiscais da Prefeitura estiveram nesses bairros para avaliar se estava mesmo tudo fechado. Aqui agora vai ficar dois dias e a gente já era só um dia que ficava na segunda-feira. Agora tem a terça-feira também. O restante dos dias é movimentado. O comércio da cidade toda estará fechado aos sábados a partir da uma da tarde e durante todo o domingo. Já durante a semana haverá um revezamento entre as dez macrozonas e cada uma vai ficar fechada por dois dias. Na terça-feira fecham Vila Brasília, Garavelo, Alto Paraíso e Zona da Mata. Na quarta, Garavelo, Centro, Zona da Mata e Expansul. Na quinta-feira, Centro, Santa Luzia, Expansul e Papilom. Na sexta-feira, Santa Luzia, Buriti Sereno, Papilom e Cidade Livre. Na segunda, voltam a fechar Vila Brasília, Buriti Sereno, Alto Paraíso e Cidade Livre. A fiscalização nas macrozonas fechadas faz rondas ostensivas, identificando os comércios que tentam desrespeitar e fecham imediatamente esses estabelecimentos. Lembrando que se os estabelecimentos forem reincidentes, eles podem ter multa e cassação dos alvarais de funcionamento. O revezamento é uma medida de prevenção para evitar o aumento no número de casos de Covid-19. A parecida de Goiânia está hoje no patamar laranja, que representa risco alto. Ao todo, a prefeitura tem 146 leitos hospitalares exclusivos para tratamento da Covid-19, sendo 86 UTIs e 60 semi-UTIs. A ocupação de UTIs na rede pública chegou a 60% e na rede privada atingiu 100%. Está melhor do que Goiânia. As pessoas de lá vêm para cá, na verdade, né? Ficam migrando lá para cá. Por que adianta fechar lá e aqui não? Começa a fechar, aqui fica aberto. Aí a doença às vezes vem de lá para cá também, né?